Olá, tá com vocês e a todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazes, eu sou o Renan e eu estou constantemente de ressaca de animes, de animes, de animes, de animes, me falaram que era agora sobre animes, 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 isso. Ué, o cast não era sobre... É, não, é, é sobre isso, animes, animes. Oi gente, aqui é a Tati, só quem teve ressaca de anime sabe o quanto é difícil voltar a ver anime depois disso. Hum, é verdade, é um caminho sem volta, hein. O drama, perdeu tudo. Perdeu tudo. Com a início é o drama. Otaku se encontra. Exatamente. É isso. Oi gente, aqui é a Sayumi e no momento eu estou numa ressaca de animes e eu acho que é a mais longa que eu já tive durante toda a minha carreira otaku. Estou tentando superar... Vai dar certo, eu acredito. Veja hoje. O rumo que tomou a cadeira. Descaralhou tudo. A cadeira. É a carreira, a carreira... A cadeira de Sayumi. O rumo que tomou. Não tem mais rumo pra tomar, acabou. A Tati está julgando que eu estou de bolso hoje, que agora a gente pode colocar o bolso aqui nessa cadeira, Tati. Por isso que eu estou com o bolso aqui. Você pode botar o bolso? A cadeira tem um bolso? Porque agora eu estava meio desconfortável, aí agora eu posso... Eu gosto de colocar, vocês não gostam de colocar mais no bolso? Vocês não têm esse... Eu entendi que você tinha colocado o bolso na cadeira. Eu ia militar aqui, eu ia falar... Se fizessem bolsos em roupa de mulher, então, né? A gente pode falar sobre isso. Milite, milite. Depois do último podcast lá, vamos lá, vamos lá. É isso. Mas bem, gente, hoje vamos falar sobre a ressaca de animes. A gente já falou sobre a gente por como ser otaku sem ver anime. Mas agora a gente quer falar mais desse momento. E como dropar animes. Não, como dropar não. Por que dropamos animes? Por que dropamos, exato. Como dropar é ótimo. Só parou. Como dropar animes, galera. Como sair... Como parar de ser otaku. Veja hoje. Hoje a gente vai falar sobre isso. O podcast de otaku falando sobre o cura otaku. Mas eu acho que é um pouco sobre o... Hoje a gente vai falar mais sobre o estado em que nos levou a pensar nesses temas, tá ligado? Tipo, ah, eu continuo sendo otaku, mas eu não vejo anime, sabe? Essas coisas. Como eu parei de ver algum anime. Agora é mais pensar no tipo assim, cara, às vezes eu nem quero ver anime. Sabe? Acho que esse é mais o momento. A gente vai falar sobre esse momentinho, né? Eu acho que a ressaca, ela é um negócio que incomoda. Tipo assim, a que ponto é tipo, ok, não quero ver animes nesse momento. E a que ponto fica, meu Deus, eu queria ver animes, mas eu não consigo mais. E não é só, tipo, a questão da vida adulta, o tempo. É, tipo, a cabecinha, sabe? Sayumi, só pra te explicar, a gente não tem recados no começo mais agora. Mas a gente pode, você poderia fazer seu jabá rapidinho, né? Quando tem convidado, é sempre importante. É sempre importante fazer seu jabá. Mesmo que seja de casa. É, então, né? Mas, enfim, gente... Convidado de casa. Eu acho esse convidado bom, é um bom conceito. É, então... Já apareci aqui várias vezes, para quem não me conhece, eu faço lives na Twitch. De segunda a sexta, sete conteúdos variados, normalmente das 7 às 11. Lá na Twitch, é arroba otaku com dois usos no final. Eu também produzo conteúdo pro Instagram, no momento está meio parado por conta da ressaca, mas eu dou minha opinião lá sobre os animes que eu assisto. Principalmente animes da temporada, então é arroba otaku também, esse só com um uzinho no final, w otaku, normalzinho. E eu acho que é isso. Falo coisa, reclamo no Twitter como todo bom adulto. É, sai o guio pra quem quiser seguir também. E é isso. Olha só... Hoje o Renan me tirou do porão. É, e essa... Não, para aí, que isso, gente. Não, ela já estava aí se aproveitando, estava indo do freezer para a geladeira. Aham. Foi um processo que começou a gravar os remotos. O degelo. É, o degelo. O degelo da senhora. Ele me ensinou. Foi um processo devagar, gente. Não pode ser que nem... Ela ficou de lado igual o Walt Disney. É, exatamente. Não, exatamente. Tem que ser um processo devagar e com calma. Agora está aqui no presencial, ela vê essa estrutura enorme que tem os vários funcionários aqui, ó. Eu cheguei até aqui, é porque eu mereci. Inclusive, fica aqui o convite para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, no Spotify. Agora o Spotify tem vídeo, então se atentem a isso. Ou então, se você quiser ir no YouTube, vê a gente, porque tem coisas diferentes. Então, a gente trocou a configuração aqui para ver se fica mais confortável. Então, tem cadeiras e ângulo diferente. A gente está testando coisas, né? É isso. Esse é o bagulho. O teste... Deem sempre uma olhadinha no vídeo para ver como é que está, que sempre vai estar com uma mudança. Então, é maneira. É maneira demais. A gente não consegue. É, mas eu acho que é encontrar, né? Assim, encontrar o local perfeito, né? O ideal. Acho que é o caminho certo. Entendeu? Mas, bom, agora sim. Vamos falar. Vamos falar das coisas. Eu estou há um tempo já, sinceramente, nessa ressaca aí. Falar bem sincero. Tipo, essa ressaca é tipo... Agora eu consigo ver alguns animes ou outros. O Spy Family, principalmente, né? Que deu aquele estalinho. Eu acho que, tipo... Alguns meses atrás, na última temporada, me deu um estalo que eu vi um Secai aleatório. Eu falei... Caralho, verdade. Eu gosto de anime, né? Não, você gosta de Secai. Não, é. Também. 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 Tem isso. Tem isso. Mas sabe quando você vê um anime aleatório? Você fala... Caralho, verdade. Eu gosto de anime, né? É verdade. Tem isso aí. Tem isso aí, né? Tem isso aí, né? Um traço de personalidade, é foda. Mas é... E aí, tipo, cara... Eu entendi que é isso agora. O meu modo desoperante de ver anime. Eu vejo uma coisa e eu falei... Pô, isso aqui é legal, tá ligado? Vou ver isso aqui. Vejo uma ou duas coisas numa temporada, assim, sabe? Mas vejo sempre que tá rolando a temporada. E eu entendi que é isso. Acho que esse é o caminho da vida adulta, entendeu? Sem tantas cobranças, né? Eu senti que, assim... Acho que até as pessoas devem ter sentido um pouco com o próprio anime craze. Eu acho que todos nós, em algum momento, a gente... Cansou um pouco de ver ou de falar, necessariamente, diretamente, sobre o anime. Até porque a gente grava podcast há, sei lá, quatro anos. Cinco anos já, né? Desde a minha existência. Então, desde que a Sonia nasceu. Ela tinha um mês de idade. Sim. Não, ela foi contratar... Ela foi desde o meu desabrochar. É, foi tudo um plano, né? Foi tudo um projeto. Tudo é projeto. Então, a gente ficou naquela fórmula de... Ah, estuda o estúdio. Fala sobre aspecto técnico. Fala sobre dublador. Fala sobre não sei o quê. E aí, você vê que isso se repete. E não só se repete, como os animes também se repetem ao longo das temporadas. Porque tem muita fórmula aí. Você cai... Que se repete. É... Anime de idol também. É o mais. Obrigado. Enfim, tem muitas fórmulas que se repetem. Porque, enfim, dão certo. E, às vezes, a gente quer ver mais do mesmo mesmo. Sem julgamentos. Mas a gente cansou um pouco. E a gente foi pra um lado mais lifestyle de falar sobre outras coisas que acabou dando certo. Porque as pessoas também... É, o Otaku também vive. O Otaku também é gente. É, então... Quando não acontecia, né? Do Renan Bré. Fala assim... Então, a gente tem um podcast sexta-feira de tal anime. Aí, você fala... Tem um podcast de 24 episódios até sexta-feira? É uma questão, de fato. Isso aí. Como deixar uma pessoa com burnout de anime em 24 horas. Exatamente, exatamente. Agora, analisando bem aqui, eu acho que é culpa do Renan. Talvez a culpa seja minha, de fato. A ressaca de anime foi ele que inventou. Até eu, talvez, esteja aqui fazendo um momento de reflexão, entendeu? É, se for pra pensar, né? É, não, mas assim, ó... É, de fato, é um podcast, é semanal. Tem que fazer. Sim, não, com certeza. Que isso, pelo amor de Deus. Então, mas entra essa questão também. Mas sim, hum. É, como eu escrevo sobre animes no Instagram. E já escrevi em outros lugares. Tem a Mangazine também, que escrevo pra lá. Linda, maravilhosa. Incrível, inclusive. Hum. E, às vezes, é... Eu pegava muitos animes durante a temporada pra assistir. E até criou um coisinho ali com as pessoas que me seguiam. Que eles falavam assim... É, você é nosso tributo. Você vai assistir esse anime e vai falar pra gente se vai prestar ou não. Porque a gente confia no seu gosto. Você é nosso tributo. Detalhe nessa aspa. É, eu era o sacrifício, né? Como deixar uma pessoa pressionada. É, e aí a culpa é do Renan, né? Em um passo. E aí eu acabava pegando, sei lá, de 12 até 20 animes numa temporada só. Fora as outras coisas que eu acompanhava, tipo One Piece. E aí foi cansando, sabe? No começo do ano eu já, tipo, peguei, sei lá, 12 animes e eu terminei 3. E aí eu fiquei, putz, mas tem os outros animes que eu comecei e que eu gostei. Então eu quero terminar. Aí eu falei assim, ah, mas eu consigo terminar enquanto eu tô assistindo os animes da nova temporada. Erro meu. Consegue sim. KKK. KKK. Erro meu. Aí chegou o narrador, né? Ela não consegue. Ela não consegue. Não consegue, né Moisa? E aí foi acumulando. Aí eu falei, não, vou conseguir. Aí deixei lá os animes da temporada de janeiro em Stand Byzinho. Quando você assistiu os outros, vou vender aos pouquinhos. Terminou a temporada de... Não lembro mais que mês. Mas enfim, era a temporada seguinte. E eu não terminei, tipo, vários outros animes dela. A acumuladora de animes, a que ponto chegou. Conheça hoje o caso da acumuladora de animes. Eu tenho uma lista, assim, de todos os animes que eu comecei e que eu quero terminar. E os animes dessa temporada que eu não comecei nenhum ainda. Eu também não. Eu também não. Eu tô sorrindo, mas eu tô desesperada. Cara, a gente pensa que ele foi de guest de animes da Season. Pra começar, que eu já falei que eu não me interessei por quase nenhum daquela listona lá. E os que me interessaram foi sempre algo, tipo, até eu posso deixar pra depois, entendeu? Tipo, pra ver o que a galera fala. Então, essa Season, pelo menos, eu tô tranquilo quanto a isso. Mas eu tenho as coisas da outra Season ainda. Também eu acho há pouco tempo, sabe? A próxima Season, tipo assim, tá todo mundo... Não, Tinsalme, Tinsalme. E tem um monte de continuação. É, exato. Tem continuação, tipo, animes que eu vi o... Hataraku Mausana. Ah, mas assim... Muito bom. Eu adoro esse anime. Eu não consegui começar a segunda temporada. Eu também não consegui, né? Quando a gente não lembra, né? Porque aí, às vezes, você tem que não só ver o anime, mas rever o outro. Não, normalmente, eu só me taco mesmo. Eu espero, assim, vou confiar que eles vão fazer um recap. Não é possível. Passou sete anos sem temporada. Ó, é agora que eu tava pensando. Talvez a gente também esteja num loop de facilidades. Entendeu? Agora eu vou puxar um assunto que é, tipo assim... A gente tá muito fácil pegar no YouTube. O algoritmo fala pra eles que é basicamente o que que saiu. O que que lançou. O que que a gente quer ver. Entendeu? Quando o anime, por exemplo, a Crunchyroll... O Crunchyroll tem um algoritmo muito bom, assim, sabe? Você abre lá e, tipo... Tem lá algumas coisas da tua lista. A gente, principalmente, que usa o compartilhado. Tem uma lista, um monte de coisa lá. Salada mista do caramba. É, exato. Então, tipo... Eu acho que é difícil ver anime. É bom, tipo... Eu vi esse episódio e foi outra pessoa que veio. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Eu tava pensando nisso esses dias, assim. Tipo, eu comprei o Chromecast, tá ligado? Aqui, senão um público poderia ser. Mas ele facilitou muito a minha vida pra ver anime. Porque, tipo, eu passo do Crunchyroll direto pro Chromecast, tá ligado? E não tem aplicativo da LG também. Não tem aplicativo da Crunchyroll pra LG. Então, cara, facilitou muito pra eu ver anime. E eu comecei a ver mais anime porque facilitou a minha vida. Sim. Entendeu? Então... Não sei. Eu sinto um pouco desse lado. Que, tipo assim, quanto mais a gente tá nesse pequeno, assim... Ah, rapaz, coloca pra mim. Mostra aí o que eu tava assistindo, tá ligado? Tipo, ninguém mais faz uma listinha. Ah, eu vi hoje o episódio 5. O que eu faço? O que eu faço é, tipo, eu vou numa anime list e eu marco o plan to watch, né? Eu nunca uso uma anime list. Eu nunca usei, eu nunca te vi. Eu uso porque eu me conheço. Eu sei que eu sou a Dory encarnada e que eu vou esquecer. E já tomei spoilers uma vez, inclusive. Você viu esse episódio aqui? Não. Aí eu fui ver o seguinte, que eu nem sabia o que tava acontecendo. É que, meu Deus, pera, eu não vi o outro. Aí eu voltei. Sim, mas, tipo, vocês têm o costume de, tipo, quando vocês vão... Por exemplo, vocês pegaram um listão de anime, que nem na Animes da Season. Tipo, vocês escolhem, ah, esse aqui me interessou, esse aqui me interessou, e daí eu coloco na tua listinha. É isso, basicamente. É. Vocês têm o seu... Então, eu não tenho o costume de colocar na lista algo. Eu tenho o costume... O meu costume muito maior, desde pequeno, assim, foi, tipo, abrir o site e ver. Bonito esse aqui, vou ver. Ah. Tá ligado? Por isso que ele assiste CK, gente. É, exato. É muito essa vibe, assim. Ele tem zero critério. Eu não tenho muito... Eu não tenho uma listona. É uma vibe meio locadora, né? Você vai lá e só fala assim... Eu tenho um pouco disso. Ah, isso aqui, vou levar nesse... É, não, mas é bem essa vibe mesmo, na real. Tipo, eu gosto muito de abrir a Netflix e falar, caralho, tem outro crime novo pra ver, sabe? E ela te mostra, porque, tipo, ela tá acostumada, o algoritmo é bom, papai, e tá lá. Entendeu? Ela sabe o que você fez no verão passado, então... Mas, assim, no fim do dia, tipo, agora que eu tava pensando, a gente na locadora também tinha um cara que lá que sabia, uma mina que sabia, às vezes... Fala assim, ô, você que assiste não sei o que, chegou o nome do mesmo diretor aqui. É verdade. Pois é, aí eu tô... Ultimamente, eu tenho... Essa semana, eu acho que eu repensado muito, meu algo... Minhas visões de internet, algoritmos, viagens profundos... Ah, você tem que começar a recomendar animes pro Renan. É verdade. Eu acho que sim. Alexa, fala aí. Ai, meu Deus, eu falei, Alexa, ela vai surgir de novo. Ela vai vir aqui, ela tá aqui atrás. Ela só tá na espreita aí. Ela tá aí atrás. É, ela tá aqui atrás. Vai comer seu cu. É, tá aqui. É, ela vai comer o cu, mano. Mas é, e aí, agora, tipo assim, a pergunta é, como é que chegamos aqui até aqui? Tipo, vocês acham que foi um burnout de fotos, tipo, produção de conteúdo? É, no meu caso, eu acho que foi. Eu tava vendo muita coisa e... Sabe quando... Sabe aquela história de coach, tipo, trabalhe com o que você gosta e nunca mais trabalhe? Não existe. Porque eu trabalhava com o que eu gostava e, em algum momento, se tornou uma obrigação. Tipo, ah, eu preciso terminar esse anime, porque eu preciso escrever sobre, porque as pessoas estão contando com a minha opinião sobre isso. E não é só uma noia da sua cabeça, né? Porque as pessoas mandam o DM, tipo assim... Você já viu um episódio que não sei o que é onde fulano mata ciclano? Ainda te dá um spoiler. Eu gosto muito disso, porque eu me sinto abraçada pela comunidade, as pessoas levam a minha opinião em consideração, eu acho isso legal. Só que, às vezes, eu me sentia pressionada e na obrigação de que eu tinha que assistir aquilo, eu tinha que terminar e eu tinha que escrever sobre... Teve animes que eu terminei, que eu só gravei um histórico e, gente, eu gostei, mas eu não tô afim de escrever sobre esse anime. E é isso. Sim. Lidem com isso. Essa é a verdade. Sim. É, entendeu? Tipo, infelizmente, essa canseira toda veio por causa disso. E conversando com o meu chat em live, eu falei assim pra mim, gente, eu escrevo pro Instagram tem seis anos. Tem seis anos, fiz até um bolinho esses dias. Cara, nem existe tudo isso de dano. Pois é, né? Entendeu? Eu nem tenho tudo isso de idade. Você só tem seis anos, como pode? É, como assim? Exatamente. Você nasceu com o Instagram? Você tá maluco. Então, entendeu? Quando eu cheguei, tudo era mato. Não existia stories quando eu comecei. É verdade, isso é verdade. E eu nunca tinha tirado férias. A que ponto chegou o ser humano? É isso. Seis anos sem férias. Não, seis anos, uma temporada atrás da outra e anime longo atrás do outro. Eu lembro quando foi lançar... Qual foi o nome do romanzinho lá que tu gosta? Que tem um menino... Não, tem... Nossa, eu ia falar... Tem três! Nossa! Não, é de cabelo curto, mas de cabelo longo! Nossa! Não sei o que, garoto. Não, é... Que lançou a terceira temporada depois de muito tempo. Que você e o Seru ficavam falando. Sim, eu sei do que tu tá falando. Eu não lembro o nome. É... Ai, Renan, você consegue! Eu não lembro o nome. É... É o do Banco? Oregairo! 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 É o do Banco? É, tem uma aqui. Não, esse é do Banco. Mas o do Banco é caótico. Ah, tá. Meu, ela olha pra mim no fundo dos meus olhos e fala... É o do Banco? É um anime sobre o Nubank, tá ligado? É, tipo assim. Cara, o que é o do Banco? O Nubank-chan! Eu juro que não fui eu, velho. Me imagina essa o Banco. É, é isso, é isso. É isso. Ué, não fala que o Banco... Mas vai, fala do anime do Banco. Fala do Oregairo aí. Enfim, quando foi lançar o Oregairo, eu nunca tinha visto nada. E tava todo mundo... Meu Deus, você precisa, é muito bom. Vai, que não sei o que é. Quero ver você falando sobre... Eu... Desculpa. Eu assisti duas temporadas numa poda, só tipo em coisa de uma semana e meia, pra eu acompanhar o anime na temporada, porque eu queria falar sobre, queria curtir o hype da nova temporada. E eu nem gostei no fim da história. E... Queria? É isso. Queriam que você quisesse. Será que era isso mesmo? Não sei o que é, tipo assim. É porque era romance, né? Eu pensei, ah, eu vou gostar. Um romancezinho, três ali, personagens de cabelo curto, não sei o que. Tudo. Não foi o que eu esperava. E eu assisti, tipo, tudo muito rápido. Nem gostei no fim. E, enfim, eu já fiz isso outras vezes. Esse é o problema, né? O problema é repetição, né? Até a gente tá me olhando... É que nem uma tendinite. Eu te entendo. Tá ligado? Você faz o movimento uma vez, você fala, ah, beleza, posso trabalhar com isso. Aí quando você começa a fazer o movimento repetido às vezes, você fala, tá doendo muito, tá ligado? Tipo assim, eu acho que é um pouco nesse caminho, entendeu? Tipo, eu acho que quanto mais a gente fica vendo, tipo, mais no sentido de... Preciso ver. Sim! Eu acho que é complicado, sabe? Tipo, ah, essa season bombou o Jujutsu Kaysen, eu lembro na época, né? Eu falei assim, cara, eu não tô afim de ver o Jujutsu Kaysen, tá ligado? Será que eu vou ter que ver? É tipo assim, eu não quero ver o Jonei agora, eu quero ver isso agora, sabe? Tipo, então eu acho que é muito no sentido de preciso assistir isso para a comunidade ou para a base, sabe? Tipo... E nem sempre o que vai ressoar com você é o que tá todo mundo falando no hype, né? Então assim, eu tenho essa questão de gostar muito de Jujutsu Kaysen. E aí o chá da Tati veio por causa disso. Aí, essa semana eu passei por uma situação semelhante, assim, que eu tinha entrado de férias, eu falei, não, vou fazer um chá da Tati, e aí eu fiquei me cobrando que eu tinha que fazer um chá da Tati. As férias fizeram assim, e eu não sei o que aconteceu da minha vida. Voltei de férias, não fiz um chá da Tati. Eu falei, não, cara, eu tenho um chá da Tati sobre um anime que é o After School Dice Club, que é um anime de board game. Eu já vi o anime inteiro, aí eu, tipo, já tinha tudo estipulado na minha cabeça, a vida aconteceu, e aí passaram, sei lá, seis meses. E aí eu fiquei, cara, eu já não lembro mais quais foram os insights que eu tive com o anime, eu vou ter que rever o anime de novo. Aí eu pensei, não, mas eu não tenho tempo pra só parar e ver o anime, então eu vou ver o anime enquanto eu respondo e-mails. Eu preciso ter atenção em alguma coisa? Obviamente que não. E aí também tem essa questão de... O narrador. O narrador falou, ela não conseguiu. E aí, eu tô até pensando assim, cara, eu acho que eu vou deixar ele na geladeira, pegar um outro anime que eu ainda não tenha visto pra ter essa experiência, porque também tem uma questão de timing. Tipo, quem eu era ali no momento em que eu vi os insights que eu tive foi muito daquele momento. E aí eu não consegui aproveitar aquele momento, e agora não tá... Não é que não tá mais ressoando comigo, mas não... Eu não tô naquela mesma coisa de putz, eu acabei de ver e eu quero falar sobre isso. Sim, total. Não, eu vou ter que ir pra uma outra coisa que me dê isso. É tipo, eu acho que quando tu vê, por exemplo, a gente via um anime, vamos dizer, segunda-feira a gente decidiu qual que é o anime que a gente vai ver e vai gravar na sexta, por exemplo. Aham. Sabe, a gente viu esse anime e tal, e a gente ia falar na sexta, mas tu terminou o anime na quarta, era um anime de dois episódios. Você na quarta, você falando, cara, nossa, eu gostei muito, blá blá blá. Na quinta, você fala, será que eu gostei? Acho que nem sei se você gostei. Na sexta, você já tá dando cacete num anime, tá ligado? Então, eu acho que é muito nesse sentido. Tipo, quando tu produz e fala, soube, você fica sempre na expectativa de, tipo, será que eu gostei mesmo? Ou será que eu só tava feliz naquela hora? Tipo, a gente não para e pensa, tipo, cara, foi um bagulho legal, tá ligado? Foi divertido de ver, tá ligado? E tem algumas coisas que eu acho que, tipo, tem um negócio de vinho, que é, tipo, o decanter. Que é quando você deixa o vinho descansando pra ele soltar lá os sabores e blá blá blá. Meu pai gosta de vinhos e aí, enfim. Aí, é tipo você decantar, entendeu? Às vezes é bom. Essa é a realidade, no fundo. Eu encontrei ela num vinhedo e ela veio falar sobre animes. Que eu só gosto de vinho barato de 15 reais. Eu também sou essa pessoa. Eu também sou essa pessoa. É bom, né? Pelo menos os seus gostos. Vinho tinto barato de 15 reais. Garrafa de plástico. Eu acho também que tem um pouco disso, assim, de você... Essa coisa de você ter que ver pra quem é criador de conteúdo ou pra quem tem muitos amigos e, sei lá, não quer... É FOMA? FOMO? Que é você... Fear of missing out, né? Fear of missing out. Tem gente que na galera... Ah, mano, eu não tenho mais amigo por causa disso. Eu parei de ter amigo. A gente nem é amigo. A gente tinha colega de trabalho agora. Você deveria ter esperado pra anunciar isso. É, não. Mas é que eu acho que esse foi o momento correto. Off camera. É, não. Eu parei de fazer amigo no momento que... A gente vai ter o AD aqui agora. Solta o microfone. É, exato. Exato. Não existe inimigo crazy. Isso é uma ilusão da sua mente. É um som. Na verdade, sou contratada, gente. Inimigo crazy. Brincadeirinha, galera. Humor, piadas. Enfim, eu acho que você tem que deixar, tipo, decantar realmente de você assistir. E você... Porque às vezes, tipo assim, bate muito e você fica meio emocionado demais e pra realmente dar uma... Você absorver aquilo e aí depois, se você vai criar conteúdo ou vai falar com as outras pessoas ou não, se você quer falar no calor do momento ali, beleza. Mas pra mim, eu acho que funciona mais... Só que tem um tempo também, se você deixar decantar pra caramba... Se você esquece. Você também... Aí você já não lembra mais porque você gostou do anime. Depende o vinho também. Ah, não. A gente tá falando do anime, né? A ressaca, né? É, exato. O anime. É, exato. Não, é verdade. Não, mas é, eu concordo contigo. Tipo, às vezes é bom dar essa esperada e eu acho que é muito... Vai do feeling de cada um também, né? Mas a primeira pergunta é, tipo, como a gente sai disso agora? Ah, olha, é um ponto muito bom. Tipo, é muito fácil entender, tipo, da onde tá vindo isso. Tipo, beleza, a gente produz conteúdo. Ou até, tipo, se tu não produz conteúdo, sabe? Tipo, teus amigos estão falando sobre algo, como tu falou, do fomo. É, fomo, não fomo. Nós fomos, nós vertemos. Ah, aí, tipo, assim, esse medo, né? Do amigo. De você ficar pra não estar mais na mesma sintonia com as pessoas, né? É, de perder algo, assim, do teu rolê. Ou até mesmo um carinho mesmo. Tipo, assim, você gosta de assistir anime e em algum momento aquilo já não faz mais sentido pra você e você acaba insistindo. Tipo, não, mas eu gosto de ver anime. Por que eu não tô conseguindo ver anime? Ou, e tem umas pessoas que são chatas, uns amigos, que eles, tipo, ficam insistindo pra você ver o anime X. E você não tá afim de ver o anime X naquele momento, entendeu? E aí você, tipo, às vezes vai assistir só porque estão te enchendo o saco. Nem é a mesma experiência. Só de pirraça, eu não assisti Yuru Camp até a hora em que eu senti que eu queria ver Yuru Camp. Só de pirraça, não. Que você não conseguia ver, né? Era complicado. Não, mas vocês encheam muito o meu saco. Eu nunca vi Naruto exatamente por esse motivo. Ah, mas daí também tá errado quem pôr. Eu também, ó, com One Piece eu fiquei, ó... O One Piece era complicado. Um tempão. O One Piece é complicado. A gente pode ainda vir a falar do fenômeno. Fiquei um tempão, mas é porque todo mundo fica, tipo, não, porque é muito bom. É o melhor, é o melhor. É sempre isso. Eu sou o melhor, é o Cristiano Ronaldo, o bagulho. É o melhor. Depois de tantos mil episódios. É, exato. Cara, calma, eu não quero ver mil episódios. Mas é muito bom, né? Foi muito é. Eu tenho uma vida, tá ligado? Tipo, porra, mil episódios. Mas assim, o que eu sinto, antes da gente falar o que que melhora... O que fazer... É que a gente também tem que levar em consideração que a gente passou, né, esses dois anos de pandemia. Sim, verdade. E aí, eu acho que... Teve isso. Teve isso. Eu acho que isso também acabou colaborando pra que muitas pessoas tivessem, tipo, burnout de muitas coisas. Inclusive, burnout de mídia, né? A gente tá falando de anime, mas assim, burnout de tudo. Burnout de... Você não aguenta mais ver gente através de uma tela, porque o trabalho é tela, os amigos é tela, a diversão é tela, o namoro é tela, tudo é tela, e com o anime é a mesma coisa. Então, eu acho que muita gente deve ter despertado isso também. E eu acho que pra gente que é criador de conteúdo, que a gente ficou nessa de... Vamos ser um refúgio pras pessoas que estão em casa e não sei o quê. Eu acho que também teve muita gente que teve um burnout tardio, que é tipo assim, ah, segurou as pontas durante a pandemia, e aí quando, tipo, o corpo sentiu que podia dar... Se dar o direito de sentir coisas, aí falou, não, eu não aguento mais ver, eu não aguento mais falar de anime, eu não aguento mais assistir e ler nada. Eu não aguento mais escrever. Eu não aguento. Chega! É bem possível isso também, assim, tipo, no... Pô, tava todo mundo em casa só falando e vendo isso, né? Tipo, eu vejo assim, às vezes, a Sayun, principalmente, que era criadora, tipo, de falar de anime por episódio, assim, sabe? Tipo, quase. É bizarro, eu acho um ritmo de conteúdo, um ritmo de, assim... Se não for, sei lá, se eu ter o trabalho diário, oito horas por dia, é complicadíssimo, assim, sabe? Tipo... E mesmo sendo, eu tava na agência de licenciamento. Você perguntou como a Sayumi teve o burnout dela. O meu burnout com anime foi trabalhando com anime, né? Licenciamento, eu falava que eu via mais o Goku do que a minha própria mãe. É. É isso. E chega uma hora que você não aguenta mais a própria linguagem visual do anime, a própria estética, né? Você tá ali o tempo inteiro vendo aquilo, e aí, o meu trabalho era ver aquilo, eu conversava com os meus amigos sobre anime, eu assisti anime pra gravar podcast, chegou num ponto que eu falei, cara, não aguento mais, não aguento mais ver coisas de 2D que parecem anime, tipo, cheio. É, e assim, quando tu para pra pensar, faz total sentido, porque, tipo, quando tu começa a trabalhar, isso é todo dia, cara. Tipo, pensa todo santo dia. Ok, quando você chega em casa, você joga teu joguinho, por exemplo, depois do trabalho, é uma coisa completamente diferente. Se você vê teu anime nesse horário aí, sabe? Tipo, você não tá pensando em, tipo, o que eu vou falar sobre isso. Isso é uma coisa que me pega muito ainda até hoje. Tipo, o que eu vou falar sobre isso, sabe? Tipo, às vezes eu não quero falar sobre isso, sabe? Tipo, às vezes eu só quero assistir de fase, tá ligado? Então, é... Não quero reagir, apenas não reage. É, eu não quero reagir. Eu não quero... Tipo, eu quero falar só no meu WhatsApp privado, ou sabe, tipo... Só quero reclamar no Twitter. É, eu também, é, exato. E, tipo, é muito isso que tu falou. Acho que é total isso. E cada vez mais a gente tem que também entender isso dos nossos criadores. Tipo, quando um criador falar pra ti, puta, cara, eu vou parar de assistir isso daqui. O Kitsune mesmo, quando fechou o VideoQuest, né, para a gente trabalhar lá, tipo, cara, é entender, mano. Tipo, não dá, tá ligado, pra fazer tudo. Sabe? Principalmente nesse meio, que é, tipo, 30, 40 animes a cada, sabe, tipo, season, assim. Mais até. Sim. E essa questão lá... Inclusive, saiu e fez um post no Instagram dela sobre ressaca de animes. Olha aí. Vai estar linkado aqui, que ela compartilhou dicas também. Aham. Mas o que me ajudou, quando eu saí da agência, que eu, né, não aguentei mais e fiquei um tempo sem ver isso, tipo, né, tava na pandemia e tal, fiquei um tempo sem ver anime, foi assistir outros formatos de coisas. E, pra mim, foi, tipo, mais drama, série americana. Eu senti que eu precisava ver gente de carne e osso, ver os live actions da vida. Isso é importante ver gente. Ver gente de carne e osso, porque eu não aguentava mais a própria estética. Não era necessariamente, sei lá, a fórmula de, ah, sei lá, se eu gosto de CK e todos os CKs são iguais e eu não aguento mais. Não era necessariamente isso, era realmente a própria estética. Então, pra mim, o que me ajudou foi ver coisas diferentes. E aí, hoje em dia, eu meio que tento intercalar. Então, assim, ah, eu tento não ver episódios, pelo menos de anime, um seguido do outro. Eu tô fazendo isso mais com série do que com anime. Aí eu assisto, sei lá, tava assistindo o ICK lá do tio. Muito bom. Na Netflix. Aí eu assisti o episódio e aí, tipo, era semanal, né? Então nem dá pra maratonar. Aí eu parei e fui assistir o drama que o Seru até recomendou lá da Advogada Extraordinária e tal. Eu quero muito ver, aliás. É maravilhoso. Sim, é muito bom. Que é outra coisa, entendeu? Que é em coreano, enfim, é outra cultura, é outra linguagem. Então, assim, não maratonar é uma dica pra que aí você não cansa tanto e tentar ver coisas de outra estética. Essa é a minha dica. É, então, o que eu normalmente tô fazendo, né? Que eu estou tentando fazer aí já tem alguns meses é a mesma coisa que a Tati, é ver filme, é... Filmes que, às vezes, eu não estou acostumada a ver, eu não gosto muito de terror, estou me arriscando vendo ali uns terror mais leves, uns negócios peitos. Até pouco tempo atrás, eu não via nada além de cultura anime, né? Tipo, sinceramente, nem música, música. Tipo, tu ouve só música de anime, basicamente. Não, me respeita, tá? Mas é, não é algum, é só um traço, né? É um traço de personalidade. Desculpa. Mas é verdade, às vezes, na época que a gente conheceu, a gente não conhecia absolutamente nada que não fosse anime. Mas, ó, tem uma outra questão aí de eu não conhecer absolutamente nada, porque eu cresci ali, né, na minha redoma de vidro. Não, mas tu conhecia animes, porque é o diabo em pessoa, né? Não, assim, o que eu conhecia, quando você me conheceu, eu estava começando a ver animes, porque eu me permiti por o pezinho pra fora da bolha que os meus pais... Exatamente, porque qualquer tipo de conteúdo que não fosse a Bíblia ou algum conteúdo bíblico era considerado errado. Então, às vezes, eu até fico meio puta quando as pessoas ficam assim, Como assim? Você nunca viu esse meme na internet? Eu falei, Desculpa! Eu não usava internet! Isso é um problema, de fato. É, então, eu fico meio comadada com isso. Não, é bizarro porque, assim, eu tenho internet desde os 10 anos, então, tipo, eu conheço tudo desde o início do YouTube. Então, eu também tinha internet, só que eu usava internet pra quê? Pra estudar. Eu tinha um trabalho pra fazer, eu vou fazer o trabalho e acabou, porque a minha vida era da casa pra igreja e da igreja pra casa. Mas, assim, isso é assunto pra outros podcasts, tá bom? Vamos falar, né? A influência da religião no otaku. Nossa, não, eu vou falar sobre a influência da religião na vida, né? Olha aí. Assim, é... Relatos de ex-cranhos. A religião pelo ponto de vista otaku. Vamos fazer um podcast? Tem uns podcasts, né? Tipo, o meu testemunho de como eu cheguei perto de Jesus. O meu testemunho de como eu saí de perto. Como eu saí, pelo amor de Deus. Como eu me afastei. Ai, esse amor tóxico dele me pegava, ai, eu não gostava. Exatamente, entendeu? Enfim... É... E aí... Esqueci o que eu tava falando. Que você começou a assistir outras mídias porque antes você não podia ver por causa... Isso, isso. E aí eu fiz igual a Tati. Eu vi alguns doramas. Eu... É... Assisti filmes. Vi filmes de terror. Você tava falando de filmes de terror. Vi alguns filmes de terror, suspense ali, que é uma coisa que eu não estou tão acostumada. Eu também tentei pegar, tipo, ah, eu gosto de animes de romance. Vou tentar ver um drama de romance. Vou tentar ver um filme clichê de romance. E fui fazendo assim. Só que eu também saí um pouco da tela. Eu tenho muitos livros em casa. Eu tenho um amigo aqui todo ano no meu aniversário. Inclusive, beijo, Lucas. Ah... Ele me dá quadrinhos, tipo, assim, nacionais, internacionais, etc. E eu nunca tinha parado pra ler, tipo, eles, tipo, todos. Alguns eu li, outros não. Eu falei assim, não, eu preciso ler isso aqui. Aí eu peguei, sentei na minha caminha, comecei a ler, é... Às vezes, tipo, final de tarde, depois do almoço, li um pouquinho. É... Às vezes, música, podcast. Assim, você tem que ser desconectado daquilo, você tem que consumir outras coisas, outras mídias, porque senão, de verdade, o seu cérebro cansa. Isso não é legal. Exatamente. Ele literalmente cansa. E tem gente que se cobra de, tipo, ler o mangá e ver o anime do mesmo negócio. Exato. Se você gosta, porque, sei lá, é um hobby seu de comparar tecnicamente como foi adaptado e tal, beleza. Mas, assim, acho que também muito desse papo todo é a própria pressão que a gente se coloca de, tipo, ter que fazer aquilo porque tem que fazer, porque é o que... É, nunca... Quando tu para pra pensar, tipo, quando tu parou e pensou, tipo, eu tenho que fazer isso porque tem que fazer e não porque eu quero fazer, aí você já tem que parar e repensar. É que nem trabalho. Trabalho você tem que fazer, porque você tem que pagar contas, você tem que fazer as paradas, tá ligado? Tipo, então é o tem que fazer. Beleza, não precisa ser ruim o tem que. Entendeu? Você pode deixar seu trabalho melhor e tal, mas nunca vai ser bom porque é o tem que, não é porque eu quero. Uma coisa que eu falei no post que eu escrevi sobre ressaca de animes é que o Renan não faz isso, ele é exceção. Mas as pessoas que fazem listas de animes, existe até uma... Não sei, uma piada ou uma cultura que existe ali dentro da comunidade otaku que é eu nunca consigo zerar a minha lista de animes, a minha lista de animes tá sempre crescendo, eu tô colocando mais e mais animes. Isso é impossível. Exatamente. E aí, tipo, essa pressão, essa ideia que até é uma brincadeira, às vezes não, não sei, tem gente que leva a sério. Assim, não, eu preciso zerar a minha lista de animes, eu preciso assistir tudo que eu listei. Se você tem tanto ver todos os animes numa anime list. Eu tenho que ter 500 animes lá listados como os assistidos numa anime list pra não ter a carteirinha otaku roubada. Essa parada numa anime list também dá uma pressão, viu? Eu falo assim, cara, eu não abro aquela rede social não, que é uma rede social no fim do dia também, né? Você vai lá, entra, é um pouco, mas, pô, eu abro aquilo e falo assim, nossa, essa pessoa viu tantos animais, mano, eu não quero ver tanto animal editorial, acho que eu tenho mais prazer. E dá mó gatilho, porque ele mostra lá quantas horas da sua vida você já viu de animes. Sei lá, não quero saber isso não. O que será que eu poderia estar fazendo? E não é pra pensar isso, pô, é entretenimento. É um negócio que é pra ser legal, que é pra você assistir porque você gosta. Tipo, você para pensar nessas horas todas, é tipo, sei lá, a galera que faz o cálculo, tipo, quanto você gastou com salgadinho a vida toda. Mano, eu tava afim de comer um salgadinho, pô. Exatamente. Tá ligado? É aquela piada, né? Ah, se você parasse de, sei lá, comer salgadinho, você teria uma Ferrari hoje em dia. Você tem uma Ferrari? Não, então me deixe em paz. Então deixa que eu me sache contigo, tá ligado? Eu acho que o que me veio na cabeça quando a gente tava falando sobre, ah, se eu visse quanto tempo eu gastei vendo animes, eu poderia ter feito alguma coisa de útil, não sei o que. E tem gente que, tipo, ah, tem muita gente que escuta de outras pessoas responsáveis e tal, tipo assim, ah, você tá gastando tempo não sei o que, você devia não sei o que, blá, blá, blá. Sempre devia. Tem, tem as coisas que a gente devia fazer mesmo e às vezes a gente procrastina e não faz as coisas que a gente em tese deveria fazer porque somos seres humanos. Mas a gente não tá falando desgórdia. A gente não tá falando disso. Mas eu acho que a gente deveria também parar pra pensar que, tipo, se a gente não gastasse o nosso tempo consumindo arte, né, porque, né, anime é uma forma de arte, cultura e tal, o quão infelizes a gente seria e como a gente teria dificuldade de lidar com os nossos próprios sentimentos e emoções e etc. e como às vezes assistir esses animes faz com que a gente fique mais feliz ou a gente consiga lidar com algum sentimento apresivo. Lidar com o Tenki, né, que a gente acabou de falar. Exato. Então não se sintam... Algumas coisas tem que fazer. Então a gente vai ter que lidar com ele. Não se sintam ocupados de ver anime. O Renan tá brincando, né, que eu tenho um traço de personalidade que é ser otaku. É. Basicamente a minha personalidade. Mas é exatamente assim como eu me sinto, sabe? Tipo, é um negócio que faz parte de mim. Eu fiz muitos amigos, eu tive muitas oportunidades de trabalho. Com resgate, né? Eu escolhi a minha faculdade por causa de anime. Então, tipo, o fato de eu não estar conseguindo consumir algo que é tão importante pra mim e é tão significativo na minha vida, dói. Só que o que eu vou fazer? Vou me desesperar? Vou gritar? Vou me forçar a fazer aquilo? Não, porque eu sei que vai ser pior. Então eu sei que eu tenho que parar, respeitar essa minha pausa que o meu cérebro tá fazendo, e em algum momento eu sei que eu vou voltar porque isso faz parte de mim. Eu vi um post na internet que era, tipo, a Mook me mandou esse negocinho desenhadinho, bonitinho, e aí a pessoa falava assim, tipo, ah, no videogame você só consegue continuar a sua jornada se você descansa ou se você se cura, né? Pra você recuperar a sua estamina e o seu HP. E a vida também é assim, ai, vou chorar. Então a gente precisa de um tempinho pra voltar e esse tempo é relativo pra cada pessoa, então. É, e eu acho que essas paradas que todo mundo comentou de como volta, eu, por exemplo, eu falei muito no começo do podcast já, tipo, ao meu ver, é muito difícil quando tu entende, por exemplo, essa é a vida adulta, às vezes tu tem muita coisa pra fazer, é muito difícil voltar como tu consumia antes, sabe? Tipo, é quase impossível, na verdade. Porque, ah, vamos dizer a Sayume principalmente, né? Que tava na escola, sabe? Tipo, consumindo anime, tá? A gente mesmo também. Tinha muito tempo. Ou na própria faculdade, já tem mais tempo, tipo, na escola você já tinha mais tempo, aí na faculdade você perde um pouco do tempo, aí quando você começa a trabalhar, às vezes trabalhar e estudar, cara, ferrou. Não, não, é, e é muito complicado, assim, tipo, hoje em dia, principalmente, quando tu pega, a minha dica geralmente é essa, cara, tipo, assim, tu tá com vontade de ver, seriamente, tá ligado? Ah, tá todo mundo comentando disso aqui e tal, tu olhou a capa e te interessou, sabe? Olhou a sinopse, e fez se não te interessou? Não, então não vê, cara, tipo assim, é, eu acho que as pessoas, a gente vai entrar naquilo que a gente tava falando naquele podcast, que é, tem medo de falar não, às vezes, sabe? O medo de falar não é muito complicado, sabe? Tipo, eu aprendi uma frase, é, que inclusive foi a Amor que falou pra mim, que agora eu tô repetindo mentalmente, se não é um sim, logo de cara, então é um não. E aí, isso facilita certas coisas, porque quando a gente quer fazer, quando aquilo, é valioso pra gente, não tem nem o que dizer, entendeu? Você simplesmente vai lá e faz, simplesmente vai lá e bota, se você não tem essa certeza, é porque é um não. É, o Anime Crazy mesmo, tipo, a gente fez, tem quatro pessoas aqui, quase sempre, se uma pessoa falar não, dificilmente vai rolar, aquela ideia, aquele projeto. Então, mesmo eu falando projeto, a galera, tipo, o Renan é o dono, sabe? Não, tipo assim, acho que eu quero mesmo que falem não, sabe? Tipo, não, ele é importante pra até a gente se filtrar, entendeu? A gente vai gastar nosso tempo e o Anime é uma coisa que gasta bastante tempo no fim do dia, se for pra pensar. Ainda mais quando você grava conteúdo sobre isso e tal, aí, não é só um burnout de assistir, é um burnout até de reagir, de falar e tal, então se a gente não conseguir dizer não, no entanto que a gente parou, né, de gravar podcast sobre Anime, e etc., porque a gente percebeu que não tava ressoando mais. Ia ser cansativo, porque a gente ia ficar se obrigando a ficar aqui gravando e tal, e no fim não ia ser um conteúdo legal, porque se a gente não tá feliz produzindo, não vai ressoar da maneira como a gente queria que ressoasse pras pessoas, porque vai ser um negócio obrigado, vai ser um negócio que a gente vai fazer porque tem que fazer, e às vezes a gente fica até mal depois daquilo, porque a gente fica, cara, eu já me dediquei pra fazer tanta coisa legal, e tipo, isso ficou tão qualquer coisa, sabe, não... Eu posso fazer melhor que isso, né? Exatamente. E eu vejo muito a... Eu acho que a gente tem... A comunidade, ela é muito... Ela é dividida em vários núcleos, assim, eu percebo, né, a galera do Twitter é uma galera, a galera que tá no Instagram é outra galera já, e tem a galera também dos... Como é que era? Dos aplicativos lá? TikTok? Não, tem a galera do TikTok também, mas o TikTok também é outro, outra galera também, mas tem uma galera que é a mais underground, que fica só naquele aplicativo de anime, que é uma rede social de anime, de fato. É um... Animo? Animo, é uma coisa assim... É, algum parcerário... Amigo, eu acho que é Animo. Então, tipo, quando a gente tá falando, assim, cada vez mais eu fico pensando, assim, tipo, essas coisas, essa galerinha que produz, porque tem a galera produzindo conteúdo pra essa rede social, e de fato tendo, né, a parada. Eles sentem essa parada, porque geralmente é muito molecada que tá nessa rede social, assim, porque é uma rede social nova, botando todo mundo lá, os moleques, o pai não montar lá também pra ver cada ando xeretando que tá fazendo, sabe? E essa galera tem essas coisas, sabe? Tipo assim, às vezes tem, tipo, porque, sei lá, 15, 16 anos, é muito difícil, eu acho que essa pessoa tem um burnout de anime, assim, sabe? Então ela só vai ficar produzindo, sabe? Eu acho que o burnout, ele vem depois disso, porque foi o que aconteceu comigo. Eu tinha 15, 16 anos quando eu comecei a produzir conteúdo, e eu nunca parei. E aí hoje, com 22 anos, acredita em se quiser, eu paro e não consigo mais assistir um negócio que eu gosto, sabe? Eu acompanhei muita gente que começou a produzir conteúdo na mesma época que eu, que tínhamos as mesmas idades, e hoje a galera, tipo, fala assim, eu não gosto mais disso, eu não quero mais ver, eu não me sinto mais à vontade, apagou as redes sociais, apagou a rede social, no caso aqui, produzia conteúdo, ou foi produzir conteúdo de outra coisa, foi falar de videogame, mas tipo, que em algum momento, acabou se distanciando do anime, por conta desse exagero, que a gente tem de não saber dosar essas coisas. E se afastar do anime, também não quer dizer que, sei lá, a pessoa não é mais otaku e tal, tem muita gente que tipo assim, ah não, sei lá, fulano é poser, parou de ver anime, não é mais otaku, é otaku que não vê anime, o seru tem essa piada com o Renan, fala assim, não é otaku, você não vê anime, não sei o que, tipo, mas é uma piada, né, interna nossa e tal, só que, agora né, eu gravei um, eu gravei um, um rios barra tiktok, bem espontânea assim, que eu tava na minha mesa, e eu vi que tinha várias coisinhas de anime e tal, tinha lá uma mini sakurinha, tinha um porta copo que a Mo tinha me dado da, da Sailor Moon, tinha várias coisinhas de estúdio Ghibli, e aí eu gravei, tipo assim, ah, como saber que você é otaku, não sei o que, se vem uma pessoa, tipo, mais tryharder assim, um otaku mais tipo, ah, não tem nada assim, tipo, ah, não tem um Demon Slayer, não tem um Jujutsu, não tem um Chainsaw Man, não tem uma coisa de, hoje em dia, tipo assim, essa vibe, tipo, sabe, não tem uma coisa, tipo assim, ah, da atualidade, é pra muita gente, é tipo assim, ah, o que gente poser que diz que é otaku gosta, que é tipo, ah, muito fácil você falar que você é otaku gostando de estúdio Ghibli, sabe, tem umas coisas assim, só que cara, o que vai ressoar com uma pessoa, o que é importante pra uma pessoa, é diferente do que vai ressoar pra outra pessoa, eu não sou menos otaku, porque sei lá, eu não tenho alguma coisa de Demon Slayer, ou não terminei de assistir Jujutsu, então a pessoa que sei lá, ah, só assistiu anime algum tempo atrás, e se afastou um pouco, mas ainda gosta, e pode vir a voltar a gostar, assistindo algum anime que roçoe, né, sei lá, pessoas que voltaram a assistir por causa de Spy Family, ou coisas do gênero, ela não é menos otaku, porque ela deu um tempo, entendeu, aquilo continua sendo importante pra ela, e marcou a vida dela em algum ponto. é tipo, eu vejo a galera assim, até com tatuagem de Tsubasa, sabe, doido, beleza, essa galera não é tão otaku assim, que não vai ficar vendo, mas tipo, provavelmente essa pessoa se vê, ela já está aberta a conversar sobre um anime, a assistir um anime, então eu acho que tipo, eu sinto que a nossa comunidade, ela tá, ela tá de fato dividida assim, mas ela tá muito aberta também, é tipo, até essa galera dos aplicativos, aí se tu entrar e comentar, a galera vai conversar contigo, sabe, tipo e tal, obviamente, é muita criança, tá ligado, é tipo, tô entrando no Roblox hoje em dia, sabe, então é muito complicado, eu, eu, principalmente, eu não entro lá, eu mal entro no Instagram, eu mal entro no Twitter, então, mas eu acho interessante ver isso, assim, sabe, porque tipo, a gente vê agora na internet, nós pequenos ali, sabe, tipo, com outras redes sociais, ou tal, fazendo blogspot, Eu dou graças a Deus, que assim, mesmo que eu estivesse na internet, com 11 anos, tendo um blog, era tão mato, que eu tenho poucos registros disso, e eu não tinha rede social, pra, pra expor a minha, pra expor as minhas opiniões, que eu tinha na época, porque, Eu tenho muito medo também, de se eu tivesse lá, um Twitter, sei lá, com uns 14, 13 anos, eu via uns anime tóxico, de romance e tal, e eu achava que era a coisa mais linda do mundo, entendeu, você não tem a mesma, a mesma percepção, né, os seus gustos vão mudando, e as coisas vão ressoando, de uma forma diferente, eu reclamei, que os meus pais me criaram, numa redoma de vidro, mas parando pra pensar, que bom, né, imagina, só sozinha, crente, é, depende muito, que bom também, é uma redoma, mas ela tem que ser aberta também, né, mas nesse aspecto, que bom que eles não me deixaram, ter redes sociais, é não, hoje em dia, tu vê as crianças aí, tipo, sei lá, os molequeote aí com internet, você fica meio, em algum momento, você vai se refender daqui, é, exato, exato, e terá registros, teremos, teremos, o print, se tá na internet, o print é eterno, exatamente, o print é eterno, mas aí gente, vocês querem finalizar esse papo, com alguma, algum papo, alguma coisa, e eu vou pra parte, final, o bloco final, do recado, acho que é meu melhor, é só não se culpe, vamos ver quem chegou, é a comida ou é amor? Mas e aí, alguma consideração final, pra gente finalizar, esse podcast, e ir para o bloco finalzinho? Eu acho que assim, a minha mensagem final, é tentar não se cobrar, eu sei que é difícil, que a gente se cobra muito, por muita coisa, mas é tentar não se cobrar, porque todo mundo, já passou, ou vai passar em algum momento, por uma ressaca de, enfim, qualquer tipo de conteúdo, não necessariamente anime, e aquilo não vai deixar, de ser importante, pra você, só porque você não tá afim, de ver aquilo, naquele momento. Sim, faça as coisas, porque você gosta, porque aquilo ressoa, pra você, porque aquilo faz sentido, pra você, e não se obriguem, a assistir as coisas, porque você precisa, terminar uma lista, porque você precisa, comentar com seus amigos, porque, N motivos, porque eu gostaria, eu gostaria de ter falado isso, pra mim, essa sozinha ali, de 16 anos, quando ela começou a ver anime, porque eu sinto que, talvez hoje, o, o, a ressaca de animes, que estou vivendo, nesse momento, não teria, não seria tão forte, então, respeitem os seus limites, descansem, pelo amor de Deus, pausas, são muito importantes, e precisam ser vividas, e respeitadas, mas isso não é só pros animes, tá, é pra vida. É, e tentem seguir, né, os conselhos que a gente deu aqui, às vezes, pode funcionar pra você, e se você tiver, sei lá, você já passou por uma ressaca de anime, alguma coisa funcionou, que a gente não falou aqui, bota nos comentários, lá do YouTube, ou do Spotify. uma coisa importante só, acho que até, que a gente tem, aí também é legal, a gente falou só um lado, mas assim, também é bom, se esforçar pra ver uma coisa, que talvez você ache que vai gostar, tipo, teu amigo te recomendou muito, ele gosta muito, e sei lá, vamos lá, eu vou usar o exemplo do Final Fantasy XIV mesmo, não era um, o jogo, eu gosto de MMO, mas não é o tipo de MMO que eu jogava na época, que eu tinha o costume de jogar, mas eu falei, cara, MMO, pô, é Final Fantasy, todo mundo tá falando bem, eu vou me esforçar aqui, aí eu deixei de pessoal, umas 10 horinhas de jogo, de fato, né, e aí bateu o jogo, e aí eu fiquei muito feliz, por ter batido de fato, tá ligado, por ter gostado de jogar o jogo e tal, então às vezes, se tu de fato falou assim, ah, não sei, tu fala assim, mas eu acho que vale a pena tentar, vale a pena, sabe, pelo menos tenta. Eu vi o Yuru Camp depois de muito tempo, e hoje em dia é um dos meus animes favoritos da vida, é tipo, porque a gente falou muito, tipo, ah, não se force, nem nada, mas às vezes, às vezes tem que ser uma na barra, às vezes dá uma chance, né, Exatamente, às vezes se tu olhar alguma coisa, tipo, teu amigo não para de encher o saco, mas ele é muito teu amigo, vale a pena tu dar uma chance. te conhece, sabe o que você gosta, assim, às vezes faz sentido, assim. É, exato, tipo, então, se teu amigo tá enchendo muito o saco, ele é muito teu amigo, talvez valha a pena, porque ele sabe o que tá falando aí, né, assistiu e tal. É, pode ser que seja a tua cura otaku aí, né. Olha aí, Juro que foi a minha cura otaku. A cura da torre, ainda estou em busca da minha cura otaku, eu sei que em algum momento ela vai chegar. Ela vai, a gente acredita nisso. Mas enquanto não acontece, assisto Doramas, e seguimos assim, lembros livros. E considerações finais aqui, de fato, é isso, a gente pode até trazer agora o assunto de Doramas, o que você está assistindo, o que estamos falando. Finalzinho aqui, Tati, temos nosso catar, está bonitinho lá, informado. Sim! Já está bonitinho, está pronto quase, eu acho que só falta colocar as metas que a gente definiu há pouco tempo lá, e aí, é mais assim, recompensa, tudo que tá, já tá saindo também, tu recebe agora um e-mail automático, quando você vira membro, antes você não recebia, o que é muito legal, porque aí tipo, agora todo mundo recebe o link do Discord, Discord é muito foda, acessem o Discord nosso, o nosso Discord está cada vez mais legal, o Seru está montando lá também, agora tem os carguinhos. Vocês podem marcar a gente no Discord também, se quiser falar alguma coisa diretamente, tipo, ah, eu acho que você vai gostar de tal coisa, Renan, Tati. tem lá, no Discord tem várias, a gente vai criando coisas, assim, várias abinhas, aí agora a gente criou uma do Tower of Fantasy, por exemplo, pra conversar e falar com a galera, tem uma também, agora só do chat, tem uma de relax, de ficar vendo anime, tem indicação de anime, que o David Val, também, ela tá dando indicação de anime, obrigado David, inclusive, ele tá moderando também algumas coisas pra gente. David é um amor. Entendeu? Então tipo assim, cara, ele tá, nossa Discord tá bem bonitinho, dêem uma chance aí, quando possível, então, é isso. Nosso Instagram, Tati, está muito legal. Novo Instagram, aliás, né, o Insta do AC, a gente tá gravando os conteúdos lá, lembra que eu falei aqui que eu tinha gravado um Reels e etc, então essas coisinhas novas estão lá e também no nosso TikTok. Exato, arroba Insta do AC no Instagram, arroba Anime Crazes no TikTok também, tá tudo postando, tem os shorts do Anime Crazes também agora no YouTube, tem cortes do Anime Crazes no YouTube também, das lives em que fazemos todas as quartas-feiras, sabe que você esteve lá? A gente fofocou. Ficamos fofocando aí com o X. A intimação vai chegar daqui a pouco. exatamente, olha, até agora está tudo bem, tá, lançamos corte, tudo mais, tá tudo certo, vamos ver, vamos ver. E sigam a Sayumi, Eu também estou lá pelo Discord, caso alguém tenha aí o anime que pode curar a minha ressaca dele, sabe, tem aqueles programas, em busca de um amor para Sayumi, em busca da minha cura de ressaca. Exato. Podem mandar lá. E agora Sayumi, o que você está assistindo? Eu assisti recentemente um quadrama, de ação, é, coreano. É que eu pensei no quadrama, eu ouvi quadrama, enfim, um drama de ação, eu até então só tinha visto comédia e romance, que tem uns que são muito bons, mas eu nunca tinha parado para ver a ação, tipo, como que é, né, uma historinha de ação, e muito bom, o nome é My Name, e ele tem disponível na Netflix, e ele tem seis episódios, ele fala sobre uma garota que entra para a máfia coreana, para poder se vingar da morte do pai dela, para descobrir quem matou o pai dela, só que é cheio do plot twist, do cardápio, é isso aí. Entendeu? Será que é o tipo de coisa que o seu pai veria? Porque o seu pai gosta de uns tiros, porrada e bomba. O meu pai gosta de uns tiros, porrada e bomba, ele veria, ele com certeza veria My Name, e muito bom, tem só seis episódios, e vi, assim, tipo, acho que em duas tardes, assim, estava ali de boas, assisti com a minha tia, estava na casa com ela, a gente colocou o colchão, estava chovendo, e a gente assistiu tudo. Ah, que delícia, que delícia. Muito bom, foi muito gostosinho, e é bom, e é um tipo de conteúdo diferente, já que eu só tinha consumido romance e comédia de dramas. Tati, o que você dentro trouxe para nós hoje? Olha, eu falei que as minhas férias passaram assim, mas eu gostei muito que nos dois últimos dias das minhas férias, eu falei, não, eu vou me dar o direito de fazer absolutamente nada, e aí foi muito bom, recomendo, não fazer absolutamente nada. Sempre bom, sempre bom. Eu acho que a única coisa que eu fiz foi comer e tomar banho, e aí eu maratonei junto com a produção o Sandman, né, que está na Netflix. Ai, nossa, precisa de ver. assistam, olha, eu não li nada do quadrinho, e assim... Eu comecei a ver, mas eu dormi no meio. Olha, é muito legal, é muito legal, e eu acho que eles têm umas reflexões muito maneiras, assim, sobre a vida, assim, os personagens são bem maneiros, e eu achei que as caracterizações, e é uma série que tem bastante representatividade. eu gosto, eu tenho que ver. Então, os efeitos também estão bem legais, eu recomendo bastante, não fica se sentindo, tipo, ah, eu não li o quadrinho, então não é pra mim, não, eu não tinha lido, eu achei bem legal. Eu já contei no Twitter, lá, tipo, ah, eu posso assistir sem ter visto o quadrinho, e todo mundo falou, deve, é até recomendável, tipo assim, tipo, Não precisa ler o mangá. É, exato. O pessoal tá falando bem da adaptação, então... Pois é, e eu, o que eu só tenho feito é Tower of Fantasy, tá? Tipo, a gente já falou de Tower of Fantasy algumas vezes, a gente falou na última live, mas agora eu vou falar de novo, porque foi o que eu consumi, entendeu? Então, cara, eu tenho jogado muito Tower of Fantasy, tava com saudade de MMOzinho, eu tava meio assim no começo agora, principalmente no primeiro dia, e nível, ele limita até o nível que pode chegar, e como você sabe, eu sou cracudo de MMO, eu quero o meu nível mais alto, o mais rápido possível, e, eu fiquei, como assim eu só posso ficar até o 27? Nosso nível. exato. E aí, tipo, teve um momento, eu precisei de um momento de aceitação disso em mim, sabe? Porque tem tanta coisa pra fazer, que o nível não é tão, de fato, importante assim, sabe? Tipo, nesse jogo. E nos outros, eu me lembro, tipo assim, porra, eu quero ser mais alto, eu quero ser o pica, tá ligado? E aí, mas nesse jogo, você pode ser o pica nos rankings, você pode ser o pica das conquistas, sabia? Você pode ser na conquista, você pode ser, tipo, quem pegou mais conquista no jogo, você pode ser quem explorou mais o jogo, e tem os, de fato, os rankings lá, eu achei isso mó bonitinho, que eu posso, tu pode, nossa guilda tá lá já, inclusive, é a 70, guilda 70 do nosso server lá. Olha aí, ó. Inclusive, se você quiser fazer parte da nossa guilda, a gente, eu já falo o nome certo. Nem eu sei o nome. Pode, pode ir, mas ela pode, é isso aí, mas você tem que falar de Tauravans, você tá jogando também, vocês tão jogando? Não, tô, tô pra baixar, pra me arriscar, vi uma livezinha aí, de um pessoal jogando, e parece ser muito bonitinho. Eu tô jogando, mas não posso dar mais informações sobre isso. tá legal. Ó, o nome do nosso vando é Usaken, de Usada Ken Setsu, tá ligado? Da, da Pécora. Que é, ó, então é Usaken, a gente deu o nome, acho que até no, no nosso, nossa build tem lá, Time Thinking, tá ligado? É assim, é, então a gente tem os cinco pessoinhas, ali, é legal, é divertido, e eu e o Cero vamos moderar a guilda, então pode, pode vir que a gente vai, vai ser divertido, tá ligado? Qual o servidor? É, no servidor Hope, então vem com a gente, a gente tá sempre nos canais menores, um e dois, porque a gente gosta de um monte de gente, e é os canais mais aumentados, então se quiser jogar, venha por lá, então é isso. É isso, é isso, gente, um abraço, sexta-feira que vem tem mais, e quarta-feira na verdade tem live também, então vem a quarta-feira pra eu saber, das notícias otaku galera, o plantão otaku, é isso, tchau, tchau.